Oi, Guilherme, se liga naquela, da coleção do arco-íris, mais um perdido, noidale pendro lá a distância, lá longe, dá pra mostrar pra turma a distância dele, lá no pico do morro, lá no meio da regra, tá tomando água lá em cima do, sei lá, um colorido lá de lantejou, e lá, puxar pelo chifre, hein, Guilherme, ele é grande, e já deu pra ver com o pé esquerdo dele, tá debaixo daquele grande lá, né, vamos ver o que que rola, hein, Guilherme. Caraca, Guilherme, ali só se travar e puxar ele devagarinho, dá-lhe técnica lá. Pô, olha, quanta não, trava, Guilherme? Tem uma eletrônica lá. Olha, travou lá, Guilherme, travou lá, Guilherme. Tem uma eletrônica ali, você viu? Hã? É uma porquinha eletrônica ali. É uma porquinha eletrônica? É, tá vendo lá, aquela rosa? Totalizou, vamos lá pegar então, ó. Ele não sai daí não, tá? Aqui, ó. É eletrônica essa porquinha, ó. Como é que é? É não, senhor, não tem nenhuma de copilha não, pô. O cara jogou nele, ela é toda dura. Aí, Guilherme, eu sou usado, se eu fiz pêndulo de um lado, eu faço do outro, você sabe, né? É, aqui tá mais fácil, tá travado. É, travou, então é? Eu poderia fazer, puxar por lá ou por aqui. Oi? Você queria que eu encontre o pequenininho colorido, eu quase peguei ele. Caraca, Laurinha, aí você tá braba, hein? Daqui a pouco eu quero ver se eu pego, ó. Papai vai pegar o outro. Pegou o bicho lá? Pega aqui. Rapaziada, deixa eu mostrar aí, Guilherme. Nossa, eu tava puxando por lá. Vou puxar por aqui, Guilherme. Tanto faz, né? Um lado ou outro, hein? O importante é sair. Eita. Deixa eu pegar um cindinho. Daqui a pouco, amor. Deixa o papai concentrar aqui. Papai vai fazer um vídeo épico aqui pra galera. Puxa de um lado e puxa do outro. Já sai bem pegar no chifre dele, né, Guilherme? Boa. Nossa, Guilherme, que isso, irmão? É seu? Que isso, Guilherme, meu Deus do céu? Ô, o pessoal fala assim, pro vídeo durar, Guilherme, mas... Não é culpa minha. Olha lá, Guilherme, coleção arco-íris. Mostra esse aqui primeiro, vamos mostrar esse aqui. Esse aí nós fizemos o vídeo dele, né? Uhum. Olha esse aqui da coleção arco-íris, Guilherme. O arco-íris dele, normal. Pega esse aqui da mesma coleção. Olha que bicho lindo, Guilherme. Mostra pra turma, coleção nova, né, Guilherme? Coleção arco-íris. Olha que lindo, Guilherme. Olha os olhos dele, que é muito pequeno. Sim, mas isso que é o gostoso do bicho diferenciado, né, irmão? Porque olho de vidro tá vindo demais na máquina. Espera aí, Laurinha, deixa eu mostrar aqui. E olha só, vamos ver os detalhes. Olha os pés, Guilherme. Olha que fita bonita. As patas são o mesmo formato. Cara, a qualidade dele, tô falando mais sobre o bicho, que é o bicho que eu curto, né? Tô mostrando a qualidade. Olha o cursinho deste. Esse mudou bastante, parece um TED, né? É verdade. Parece um TED, não parece? E olha só, a costura dele. Ele é muito bem comprado. E o arco-íris é bom, porque as cores são diferentes. Sim, sim, olha só. Não repete o mesmo arco-íris. Aqui é amarelo, em cima é vermelho. Aqui é azul, em cima é vermelho. Show demais, hein, Guilherme. É. Vamos ver quantos bichos que são nessa coleção. Já tem a vaquinha, tem o sapo, tem o coelho, e agora tem esse urso. Então, eu vou fazer até agora, hein? É. Eu vou junto com essa coleção, hein, Guilherme. É nóis, Guilherme. Eu achei que tá faltando uma multa de fundo, senão vai arrebentar com nóis. Eu achei que tá faltando uma multa de fundo.